Para quem não se lembra, a expressão pensar fora da caixa surgiu na década de 70 e 80 e significa raciocinar de forma inovadora, criativa, indo além dos padrões convencionais. Saindo um pouco do quadrado, o da jaula que nos forçou a quarentena faça o coro à teoria do emérito professor Marcos das Neves de que a pandemia pode ser até positiva para crianças e adolescentes. Adaptáveis e inteligentes, elas podem sair dessa encrenca, menos egoístas e vaidosas. A arte de viver em reclusão permitiu avaliações íntimas que jamais aconteceriam. Olho no olho, muitos choram o número de abandono e trancoamento de matrículas nas universidades. Na USP, por exemplo, chegou a 50%. Mas, por outro lado, não faz diferença em se formar com 23 ou 25 anos, desde que a experiência de vida, boa ou ruim, propicie um nível mais elevado de conhecimento. Pena que nem todos percebem as vantagens que surgem das crises.